Remanda estou, pelo tempo vou Na viagem, no revolto e bravo mar a navegar Depois do mar está o meu lar Ao ponto vou chegar Veleje, veleje Eu ouço Deus falar No grande mar vou te ajudar Veleje, ao ponto irá chegar No grande mar meu barquinho está O mestre não me deixa naufragar Comigo vai As ondas vêm me assombrar Mas Deus socorro traz Veleje, veleje Eu ouço Deus falar No grande mar vou te ajudar Veleje, ao ponto irá chegar Veleje, com Jesus irei Além do mar no céu está meu lar De gozo e paz Lá viverei Com Deus estarei Eternamente Amém 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 Amém.